Ah, vou fazer isso aqui, ó. Você mudou sua atitude e esqueceu de me avisar, agora sei porquê, porquê, a outra em meu lugar, eu tento te entregar meu coração, você nunca sabe nem diz que não, parece que amar quem não te quer, te faz sentir melhor uma mulher, pra que continuar adiando assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim, um dia você para pra entender, e tudo isso volta pra você, eu tento te entregar meu coração, pra que continuar adiando assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim, um dia você para pra entender, e tudo isso volta pra você, pra você.